Programa Estação Saúde de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio Juliana dos Reis Silva, fisioterapeuta da Clínica Provida. Hoje um assunto que interessa principalmente para quem quer melhorar a autoestima, eliminar aquelas gordurinhas indesejadas e claro, modelar o corpo. Nós estamos conversando sobre a Ultracavit, tecnologia italiana em tratamento estético que começa a chegar aqui no Brasil. Mas antes de continuarmos mostrando um pouco mais desse procedimento, uma outra dica importante de saúde para você com o Dr. Mário Caporal, que sempre traz orientações importantes aqui para nós. Confira! Estamos aqui novamente para falar no programa Estação Saúde, a doença inflamatória do intestino. Mais especificamente sobre retocolite inespecífica. A retocolite inespecífica é uma doença que acomete o colo em todo o seu trajeto, principalmente o intestino grosso, dando uma inflamação na mucosa e muitas das pequenas ulcerações. A retocolite ulcerativa acomete as pessoas principalmente dos 20, 30, 40 anos de idade e está estritamente relacionada principalmente ao fator emocional, fator psicológico. E a principal sintomatologia da retocolite ulcerativa inespecífica está na dor abdominal, diarreia, frequente muitas vezes, e episódios de eliminação de muco pelas fezes ou catarro, muitas vezes sanguinolenta. Cuidado na crise, evitar principalmente a fibra, alimentos crus, bebida alcoólica, alimentos picantes, alimentos gordurosos, chá, refrigerantes e chocolate. Hoje tem um tratamento adequado e a pessoa pode conviver normalmente sem maiores complicações com a retocolite ulcerativa inespecífica. Basta querer. No próximo programa nós vamos falar sobre refluxo gastrointestinal no adulto e na criança. Você acompanhou aí uma dica importante de saúde, claro, falar em saúde é falar sempre da ecoclínica. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Muito bem, agora eu continuo conversando aqui com a fisioterapeuta Juliana. Nós estamos conversando sobre a Ultracavit, tecnologia italiana que começa a chegar no Brasil. E pretende, Juliana, claro, trazer mais saúde, mais autoestima, porque a gente fala de estética, fala também, claro, de qualidade de vida para as pessoas. Quero falar contigo sobre as indicações da Ultracavit. A gente tem imagens aí, eu quero novamente pedir para que a nossa produção coloque. Para que você, enquanto passa as imagens, explique para a gente a questão da Ultracavit, das indicações realmente que são necessárias. Mas, de repente, a gente tem pessoas que nos assistem que precisam aí e talvez não saibam que existe essa técnica moderna. Sim. Então, as indicações. A procura que as pessoas têm é para realmente modelar o corpo, né? Retirar aquela gordurinha localizada que está atrapalhando, que está fazendo mal tanto ao estado psicológico da mulher, que é bem importante, né? E o físico, que a mulher procura sempre estar de bem com a vida, com a beleza. Juliana, o resultado na celulite, em média, quanto tempo a pessoa já pode ter um resultado satisfatório? Sim. Então, a gente relata, de acordo com os estudos, aproximadamente, por sessão, realmente, a gente já consegue ver uma redução dessa celulite e, da mesma forma, uma redução da gordura. Aquele equipamento ali, ele atua na forma de eletrodos? Como é que é o procedimento dele, a atuação mesmo dele no corpo, Juliana? Sim. É como o próprio nome já fala, né? É um ultrassom com a cavitação, né? É uma corrente com uma corrente ultrassônica que está fazendo essa quebra da molécula de gordura. Há um aquecimento no corpo ou não? Sim, um aquecimento leve. Nada que a pessoa vai sentir uma queimadura. Não deixa marcas pós esse procedimento? Não, não existe marca nenhuma. Tá, Juliana, vamos falar de contraindicação, talvez, de repente, é importante sempre dizer que todo procedimento, vamos dizer, médico, precisa, talvez, de uma atenção um pouco maior. Nesse caso da ultracavit, quem não pode fazer? Então, como a maioria dos tratamentos estéticos, né? Mulheres grávidas e doenças sistêmicas descontroladas, como hipertensão, problemas cardíacos, diabetes e doenças oncológicas. No momento da gravidez, mas pós-gravidez, geralmente as mulheres ficam com as marcas do parto ali, a questão própria estria também. A ultracavit pode ajudar e de que forma? Então, após o tempo certo, né? Que o médico libera desse pós-operatório, como qualquer outro procedimento cirúrgico, pode sim vir nos procurar, nós iremos fazer uma avaliação, ver qual é a dificuldade que essa mulher está apresentando e ele beneficia, como já foi relatado, a redução dessa medida e de celulite. Estrias, a gente trabalharia com outro procedimento. Vamos falar um pouquinho para os homens agora, Juliana. Aqueles homens que possuem aquela barriguinha a mais, né? Isso pode ajudar, né? E tem o mesmo resultado que a mulher ou demora um pouco mais, de repente? Então, independe se é homem ou mulher. Quando se tem uma gordura um pouco mais dura, que nós chamamos, tem um pouco mais de dificuldade. Mas a gente pode associar a outros tratamentos, como a endermologia, a drenagem linfática, a corrente russa. A própria atividade física vai estar beneficiando no resultado melhor. A diferença de drenagem linfática, que muita gente conhece, talvez seja mais conhecida, para essa ultracavit? Então, a drenagem linfática é um procedimento manual que beneficia a eliminação das toxinas e da retenção de líquido e beneficia, na associação ao tratamento ultracavit, para a eliminação dessa gordura. Geralmente é feito antes ou depois desse procedimento novo? Então, ele é após, no máximo, dentro de 24 horas, nós indicamos a utilização da drenagem linfática para ajudar na eliminação. Depois desse tratamento, tem algum procedimento, algum cuidado que a pessoa deve ter, depois de fazer esse ultracavit, Juliana? Então, de acordo com os estudos científicos, né? Essa gordura não volta. Claro que nós temos que estar sempre cientes dos cuidados alimentares, né? Atividade física, não adianta você não cuidar da alimentação, aumentar o seu peso, que a gordura vai voltar. Porém, o ultracavit beneficia, após o término das sessões, a dificuldade dessa gordura voltar no local que foi trabalhado. Ele pode vir a aumentar outras regiões que não foram trabalhadas. Muito bem, Juliana. A gente já volta a conversar. Bom, a Estação Saúde faz uma pausa, continue conosco, que no próximo bloco traremos mais informações sobre esse novo procedimento, essa nova técnica da ultracavit. Voltamos já! Música